A ideia inicial era abordar uma ideia de um Mário gestor da política cultural pública. Bom, aí, né, pensando um pouquinho nesse desafio, nós pensamos, primeiro, em tirar um pouco essa ideia do gestor, porque gestor é uma palavra atual. A gestão da política cultural não era o termo que eles usavam nos anos 30. E dá um foco mais no Mário como um propositor e, por que não dizer, um inventor dessa política cultural. Digo inventor, sem nenhum exagero de minha parte, porque antes da entrada dele no Departamento de Cultura, ou melhor, antes da criação do Departamento de Cultura, que já começa em 1935 com ele na direção, não tinha em São Paulo e também não tinha no Brasil nada parecido com essa estrutura administrativa que a gente hoje acha tão comum do trato da política cultural enquanto política pública. Então, a gente deslocou um pouco da ideia do gestor para o propositor, por que não dizer, para o inventor. Não sozinho, é claro, com uma série de parceiros dessa política cultural. E aí, quando o visitante for ver a exposição, a ocupação, eu quero dizer, vai ver que o Departamento de Cultura domina. Então, o Departamento de Cultura, digamos, ele é a grande parte da exposição e depois tem uma parte dedicada ao IFAM, que na época não era IFAM, não era Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, mas sim Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Nesse sentido, essa parte bastante extensa, que é relativa ao Departamento de Cultura, ela apresenta suas próprias subdivisões, então discoteca, sociedade de etnografia e folclore, a parte dos parques infantis, porque a intenção é mostrar para o visitante o quão amplo era esse projeto de invenção e intervenção de uma política, um só tempo educacional e cultural, para a cidade de São Paulo, mas na qual o Mário, especialmente o Paulo Duarte, tinham intenções, digamos, de ambições, de que talvez isso pudesse se tornar um exemplo ou mesmo um modelo a ser aplicado no Estado de São Paulo e, por que não dizer, no Brasil. Porque nada disso deu certo, a gente sabe, mas num primeiro momento havia um pouco essa expectativa. E aí E aí Obrigado.